E daí Leandro, vamos fazer uma boa pescaria no final de semana ou não vamos? Vamos, vamos pegar um peixinho né? Os companheiros já estão aí ó Pelo menos fazer festa, fazer piseira Bonito lugar hein? Gostou não? Bom hein? Bom né? Ajeitado aqui, vamos pegar um pacuzinho Deu uma raspada ali nas pedras É? Lugar bom Largar bom Lugar bom pra armar a rede Tirar um cochilo Aqui dá pra ver se saem umas curimbinhas aqui A ilha é onde? Pra baixo Leandro? Pra cima Lá que eles pescam Lugar rito Tá dentro Mas na boca na entrada ali E aí pra baixo, você já foi ou não? Tem poço bom hein? Pra cima também tem bom Lugar E aí E aí Obrigado.